Luiz Esteves pedindo passagem com você, Esteves. No cruzamento da João Sequeto com o Alcides Goulin, está acontecendo aqui uma das frentes de retorno das obras de recapeamento de Itapaburacos aqui em Matão. Estou aqui com o secretário de serviço, Mineiro. Mineiro, são duas coisas distintas, né? Nós passamos lá no São José, lá está tendo uma obra de recapeamento, mas lá é uma outra verba e aqui no Popular é verba de outro órgão que é o DR, é isso. Exatamente, lá é o recapeamento dos 12 milhões, que foi o empréstimo do Desenvolve São Paulo, que tem várias ruas da cidade, são 52 ruas da cidade. E aqui é uma verba do Detran, é 9 mil e poucos metros que veio de uma verba do Detran para a prefeitura para recapear. Então nós estamos recapeando Alcides Goulin, recapeamos a Jabuticabal, recapeamos a Gil do Nicolucci, lá no Santa Rosa, e recapeamos a Neuza Domingues, lá no Santa Rosa, não, na Vila Maria. Recapeamos duas ruas da Vila Maria, Jabuticabal e Alcides Goulin no Popular. Termina essa verba do Detran. Depois a gente tem a continuação do empréstimo dos 12 milhões e depois a gente tem ainda a Calficha, que está assinado, que a gente está aguardando chegar ao recape, que é do Detran, que é do DR. Quer dizer, é uma coisa aí, é meio complicado só para a gente entender. O ano passado o governo estadual liberou uma verba para poder fazer as vicinais, porém a Calficha não estava contemplada naquele pacote. Não. Quando o Rodrigo Garcia veio aqui para inaugurar a creche lá do Laranjeiras, aí o Cido chegou e cobrou, e ele e o Neto, e ele prometeu que essa verba viria. Então está no pacote aí. Então, antes do governador Rodrigo Garcia sair, o prefeito foi no palácio e assinou o convênio da Calficha. Como essas verbas daqui, do Detran, estavam para vir e veio, nós acreditamos que a Calficha também vem. Nós estamos aguardando, agora no começo de fevereiro ela vinha. Só falta a Calficha para a gente fazer. Nós fizemos a Estrada de Silvânia, nós fizemos a Estrada de Mutuca, nós fizemos a Estrada do Pescador, fizemos a do Turvo e fizemos a dobrada. Nicola Manzo. É Nicola Manzo. E Augusto Bambose. Todas as vicinais, mais Augusto Bambose, está pronta, só falta a Calficha. Agora, o Beniro, me fala, aí lá no São José, também está acontecendo paralelamente aí uma obra de recapiamento lá. Aquele recapiamento já é fruto de um outro convênio. É de um outro convênio que são os dois milhões, que é o empréstimo, que foi que passou na Câmara e o prefeito Cido fez o convênio com o governador, com o Estado de São Paulo, com o governo do Estado de São Paulo, que é o Desenvolve São Paulo. Então, aquela verba lá, a prefeitura depois vai pagar. Não é uma verba de graça. É um benefício que a população está recebendo, mas são... Isso aqui é o dinheiro do governo, que também é fruto do dinheiro da população. Porque você paga imposto, você contribui com o Detran, você licenciaia carro. Então, é uma verba que veio do Detran para fazer esses nove mil e poucos metros de asfalto. Para mim, são empresas diferentes ou é a mesma empreiteira? Essa empresa aqui é de Jaú. Aquela dos 12 milhões é de Itacuaritinga. Aquela lá é contratada pela prefeitura? Aquela é contratada pela prefeitura. A prefeitura fez o empréstimo, fez a licitação e a empresa Itacuaritinga ganhou. Essa daqui é o Estado que faz. Ou é o DR ou é o Detran. Eles contratam, só avisam a prefeitura que está vindo o serviço e a gente acompanha. Beleza, eu estava vendo que você está acompanhando, tanto aqui como lá no São José. Queria que você falasse um pouco aí da qualidade do recapeamento que está sendo feito aqui em Matão. Então, todo o recapeamento, esteve, tirando talvez a avenida que tem um trânsito muito intenso, o recapeamento é 3 centímetros compactado. Então, ele solta 3,80, 3,90, quase 4 centímetros e compacta, fica com 3 centímetros compactado. Então, é durabilidade de 10, 12 anos do jeito que está aqui, que você está vendo aqui. Não é remendo, né? Não, não é remendo. O que que estraga o asfalto para a população perceber? Água. Lavou a casa, jogou detergente, jogou sabão em pó. A água parou, é buraco na cerca. O asfalto não aguenta detergente. Porque o detergente, ele limpa óleo. E o asfalto tem óleo. Então, chegou, chegou a água, o asfalto cava. Nós vamos, estou conversando com o William, junto com o prefeito Cido. Nós vamos fazer, na hora de terminar o recapeamento dos 12 milhões, e a gente terminar a Calficha, e aí tem 5 milhões também que vem para a gente fazer tubulação na Avenida Baldam, na Antônio Gorgatti, Avenida Araraquara, e recapear as ruas que vão ser mexidas. Depois que a gente fizer tudo isso, que terminar, nós vamos fazer um balanceamento, um balanço para vocês, entregar para vocês, para a gente ter noção quantos mil metros nós recapiamos de dois anos para cá. Porque nós já fizemos a Mastropieto, nós fizemos a Ludovic X, fizemos a Marjorja, aqui em Gabriel de Carvalho, fizemos a Benito Pinto de Mendonça, fizemos a Alexandre Santos Pires, isso tudo com emenda. Depois chegou o recape dos 12 milhões. Então nós vamos fazer um balanço, o Willi está cuidando disso, nós vamos dizer para a população quantos mil metros de asfalto nós conseguimos recapiar durante esses dois anos de governo. Certeza que é o maior recapiamento já visto na cidade de Matão. Mas ainda vai faltar alguma coisa, né? Lógico, porque a Malha Viária de Matão é antiga, né? E também é um município que tem muitas ruas aí. Nós passamos aqui agora e tem pessoas reclamando, ô Mineiro, lá na Rua 6 Popular tem um buraco, aqui na Rua 5 tem outro buraco. É, o que a gente está planejando, Esteve? Nós vamos, o CIDO quer que a gente faz isso, o prefeito CIDO e o William, o Ademir também está ajudando a cuidar disso, nós vamos mapear todas as ruas que não vai receber recapiamento. Por exemplo, hoje a gente está recapiando aqui, está recapiando São José, tem uma equipe lá perto do IFESP tampando buraco e tem uma equipe ali na Baixada do São José, no semáforo tampando buraco. Então, o dia que não chove, a gente está com quatro equipes trabalhando na cidade. Então, nós estamos trabalhando de verdade mesmo. Não choveu, tapa buraco funciona. A hora que der uma trégua a chuva, nós vamos colocar uma outra equipe. Nós temos uma terceira equipe já contratada no contrato, que está vigorando agora, de tapa buraco. E funciona assim, ó. Tem uma equipe terceirizada, tem uma equipe da prefeitura. Nós vamos colocar uma outra equipe, que é para correr a cidade e catar esses buracos isolados da cidade. Então, depois a gente vai fazer um balanço de tudo isso para a gente apresentar para vocês, para a população, o que a gente fez durante dois anos de recapiamento. Bom, Beto e Adalberto, o Mineiro é à disposição para tirar qualquer dúvida. É, ontem tivemos uma reclamação, o Mineiro até se lembra, Mineiro, quando nós estivemos fazendo uma entrevista no Recap, em uma rua, lá no Jardim, na Vila Maria, o pessoal reclamava de uma rua, uma transversal da Vila Maria ali, que realmente tinha muito buraco. Você lembra que rua é, Mineiro? E se foi feito o tapa buraco dessa rua, Mineiro? Ô, Beto, nós vamos chegar nela. A rua da Vila Maria é assim, nós fizemos duas ruas, ainda tem duas ruas, que é uma outra emenda, que está junto com a Elisa Raimundo de Brito e a João Bordinhon, do BNH. As ruas da Vila Maria, que não vai receber recapi, até o começo de fevereiro, eu coloco a equipe para terminar todas as ruas da Vila Maria. Ah, certo, então, alguma pergunta aí, Alberto? Não, é legal, só falar para o Mineiro, Mineiro, a vicinal Clito Bastia, que liga Matão Araraquara, já está pronta, está com faixa, recebeu aquele chamado olho de gato, isso foi um convênio do governo do Estado, que já está à disposição, Mineiro? Ô, Alberto, a vicinal Clito Bastia, além de ter recapiado, eles estão fazendo acostamento e também está fazendo escoamento de água com canaleta de concreto de silvânia até chegar na divisa. Esse daí foi um convênio que já encerrou, que o prefeito Cido assinou e nós fizemos todas as vicinais. A calficha que tinha ficado fora, que o Esteve falou, que o prefeito pediu, e o governador na época doou também o recapi da calficha, e nós estamos aguardando. Fechando a calficha, a gente fecha todas as vicinais que compõem Matão. Tá certo, Mineiro. A rodovia do Trabalhador, ela foi feita por completo, aliás, ficou muito boa, né? A parte urbana da Viro Trabalhador ali, Mineiro, já de Santa Marta, aquele setor ali, o pessoal reclama que ali também precisa de um... Está no estudo para se fazer alguma coisa lá, Mineiro? Não, a rodovia do Trabalhador, a parte que compõe a cidade, na curva ali, até chegar na Vila Jandira, ali nós vamos tratar da mesma forma que nós vamos tratar todas as ruas que não chegar ao recapi. Nós vamos fazer serviço de tapa-buraco. Quando eu falo serviço de tapa-buraco, depois o Esteve, se quiser passar lá embaixo onde está fazendo serviço de tapa-buraco, lá no São José, a gente não está jogando massa no buraco. Tem buraco isolado que a gente só põe massa. Mas quando está quebrado, a gente retira o pavimento, recompõe a base e coloca nova massa. Está certo, então. Bom, está tudo. Obrigado, Mineiro, mais uma vez pela participação aí. Obrigado, Esteves, também pelas informações. Obrigado, vocês estão à disposição.